1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, muito bom dia para todos. Vamos iniciar a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindo e seja Deus o nome e o amor de Cristo. Uma saudação para todos vós que estáis aqui no Adro da Igreja de Trebaçou, também para aqueles que nos acompanham em direto. Sejam bem-vindos todos. Vamos procurarem, e este é o desafio que lança todos, inclusive ia começar por mim, para que esta palavra nos diga alguma coisa, e por isso vamos pedir perdão pelas vezes em que não prestamos atenção a este Deus que nos fala direta, mas indiretamente, às vezes nos acontecimentos da vida, e porque somos aquilo que somos, que nem sempre admitimos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados, Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos alegramos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa suplica, vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acomodai-vos da melhor maneira. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-lhes os filhos de Israel, antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. Trouxeste-nos a este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés, vou fazer que chova para vós, pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes, ao cair da noite comereis carne e de manhã saciar-vos-eis de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Nessa tarde apareceram codornizes que cobriram o acampamento e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina com uma geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros, Manu, quer dizer, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés, é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu-lhes o pão do céu 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 Nós ouvimos e aprendemos O Senhor deu-lhes o pão do céu Os nossos pais nos contaram Os louvores do Senhor e o seu poder E as maravilhas que ele realizou O Senhor deu-lhes o pão do céu O Senhor deu-lhes o pão do céu O Senhor deu-lhes o pão do céu E abriu as portas do céu E abriu as portas do céu Para alimento fez chover o maná Deu-lhes o pão do céu O Senhor deu-lhes o pão do céu O Senhor deu-lhes o pão do céu O homem comeu o pão dos fortes Mandou-lhes comida com abundância E introduzi-os na sua terra santa Na montanha que a sua direita conquistou Ó Senhor, Deus, Deus, o pão do céu Ó Senhor, Deus, o pão do céu Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios Irmãos, eis o que vos digo e aconselho em nome do Senhor Não torneis a proceder como os pagãos Que vivem na futilidade dos seus pensamentos Não foi assim que aprendestes a conhecer a Cristo Se é que dele ouviste-os pregarem E sobre ele fostes instruídos Conforme a verdade que está em Jesus É necessário abandonar a vida de outrora E pôr de parte o homem velho Corrompido por desejos enganadores Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência E revestivos do homem novo Criado à imagem de Deus Na justiça e santidade verdadeiras Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Nem só de pão vivo, ó Mãe Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a Vós Senhor Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus Nem os seus discípulos estavam à beira do lago Subiram todos para as barcas E foram para Cafarnaum À procura de Jesus Ao encontrá-lo No outro lado do mar Disseram-lhe Mestre Quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes Em verdade, em verdade vos digo Vós procurais-me Não porque vistes milagres Mas porque comeste dos pães E ficaste saciados Trabalhai Não tanto pela comida que se perde Mas pelo alimento que dura até a vida eterna E que o Filho do Homem vos dará A ele é que o Pai, o próprio Deus Marcou com o seu selo Disseram-lhe então Que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus Respondeu-lhe Jesus A obra de Deus consiste em acreditar Naquele que ele enviou Disseram-lhe eles Que milagres fazes tu Para que nós vejamos E acreditamos em ti Que obra realizas No deserto os nossos pais comeram o maná Conforme está escrito Deu-lhes a comer um pão que veio do céu Jesus respondeu-lhes Em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés Que vos deu o pão do céu Meu Pai É que vos dará o verdadeiro pão do céu O pão de Deus é o que desce do céu Para dar a vida ao mundo Disseram-lhe eles Senhor Dá-nos sempre desse pão Jesus respondeu-lhes Eu sou o pão da vida Quem vem a mim Nunca mais terá fome Quem acredita em mim Nunca mais terá sede Palavra da salvação Glória a vós Senhor Ora, sentares um bocadinho Os que puderem Mais uma vez uma saudação para todos Sobretudo para aqueles que estão aqui Mal acondicionados Mal colocados Para aqueles que estão no auditório Para aqueles que estão debaixo das árvores Oliveiras ou não Para aqueles que estão na própria igreja Encostados à igreja Para todos vós Sejam bem-vindos Uma saudação também para aqueles que nos acompanham neste momento E obviamente uma saudação muito especial para o Brasil Onde o Marcelo Tiago nos diz Que menina bonitinha está mesmo pronta para ser batizada Não para quieta Está sempre levando alegria para todos os cantos do altar Oxalá fôssemos todos assim Nos alimentando dessa alegria contagiante É a observação que ele faz aqui A esta menina que de facto vai ser batizada Mas vai ser batizada no final da Eucaristia Dentro da igreja Com o rito próprio Mas que já estão aqui a preparar-se também precisamente para o batismo E de facto Como ele diz também E eu gostava de sublinhar aquilo que ele disse Aqui também numa outra observação que ele faz em direto Hoje, diz ele As leituras nos mostram que o batizado É aquele que sabe onde deve saciar a sua fome Nos valores da fé Da esperança E do amor que nunca dececionam É em Jesus Que a nossa sede E a nossa fome Diz ele E eu corroboro São saciadas Ora bem Para todos eles que estão à distância Mas que estão perto por causa das tecnologias Mais uma vez também para todos vós Sejam bem-vindos Eu gostava hoje Para não ser muito maçador Aliás foi um dos critérios Para que ainda há pouco tempo Tínhamos tido aqui um batismo Para não estar a subcarregar as pessoas Que têm a missa assim Neste horário pouco conveniente E desde já ficais avisados Que a partir do próximo domingo Vamos ter sempre a missa Às dez e meia Repito No próximo domingo Durante o mês de agosto Todos os domingos Vamos ter a Eucaristia Às dez e meia Para quem não puder Tem a hipótese de ir a Ois da Ribeira Onde temos lá a missa antecipada Às dezenove e trinta Às sete e meia Às sete e meia da tarde E também haverá Para aqueles que porventura Possam querer outro horário Também há às nove da manhã Em Espanhola Mas para nós A partir do próximo domingo Dez e meia da manhã É o horário da nossa missa Ora bem Eu gostava que nos centrássemos Naquilo que era importante E a partir destas leituras Que nos foram proclamadas Nós temos que ter um bocinho de cuidado Porque estas leituras foram escritas Não foi por um jornalista Estas leituras foram escritas Por alguém que é catequista E a ideia deste catequista Que ninguém sabe quem foi Até aliás Devem ter sido Dizem especialistas Mais que um A escrever estes livros E a mensagem Que o catequista Quer transmitir Não tem nada a ver Com o jornalista O jornalista é dizer E então E foi assim E foi assado E o mar abriu-se E realmente Não sei mais quantos Ele é catequista E por isso Ao dizer o que diz Não quer dizer Que as coisas Tenham passado necessariamente assim Mas o que ele quer dizer É que nós Prestemos atenção Àquilo que não se vê Mas que se sente Àquilo que não se capta Que pelos olhos Mas pelo coração E por isso dizia O Marcelo Tiago Está no Brasil E que eu acabei há pouco de ler A observação que ele fez Nós temos que de facto Perceber Que os valores da fé Da esperança E do amor Esses Assim como também De facto Os bens espirituais Que é o próprio Cristo Descido do céu O pão que desceu do céu Tem um nome Não é o pão de abó Por melhor que ele seja O pão que é Tem um nome Chama-se Jesus Cristo E é ele que se faz pão E se dá em pão É ele que escolhe Quando podia escolher tanta coisa Escolheu a forma do pão e do vinho Como representativos Como representativos Daquilo que somos nós Da nossa vida Do nosso trabalho E o nosso trabalho Não é só para ganhar dinheiro O nosso trabalho Não é só De facto Para matar a fome Ou para matar as fomes Porque quando se fala E temos que fugir daqui O que Jesus Cristo Hoje nos diz O que a palavra de Deus Hoje nos apresenta É que nós somos convidados Precisamente A saciar a nossa fome Mas não a ficar apenas Pela fome material Somos convidados A ir mais longe Reparem aqui Como sabem Da história E até dos filmes Que a gente vê na televisão Com o Moisés A gente já sabe O que aconteceu com o Moisés Foi falar com o Faroó Depois o Faroó não cri Depois foram as pragas do Egito E depois o Moisés Libertou as pessoas Depois o Mar Vermelho Abriu-se Depois começaram A caminhar pelo deserto E depois Foram as cobras Que começaram a aparecer Foi a fome Que começou a aparecer Então foi para isso Que tu nos fostes lá Buscarem Dissestes que de facto Que Nós lá Éramos escravos Não ganhávamos nada Éramos imigrantes à força Mas ao menos Tínhamos carne Ao menos tínhamos Cebolas para comer Panelas com cebolas Agora aqui no deserto Foi para isso Que nos libertaste De uma coisa Que nós tínhamos Apesar de tudo Éramos uns desgraçados Mas comíamos E agora estamos num deserto É este O preço da liberdade E meus amigos É este o preço da liberdade A liberdade mesmo A liberdade Não é fácil Olhem a pandemia A pandemia de facto O que é que a gente vê? O que é que a gente vê É que de facto Nos países totalitários É assim Porque é assim E não sei mais quantos E a pessoa não tem Não tem qualquer hipótese De Queira 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 não queira Nós temos essa hipótese E apesar de termos Esta hipótese Alguns não sabem usar A liberdade que têm E é precisamente Por isso Que nós somos convidados A perceber o recado Que o Senhor hoje nos dá Esta história Que o Senhor diz Na primeira leitura Que apareceram as codornizes E que apareceram o Maná Manu e tal Ouçam Ainda dizem os especialistas Assim como também O mar se abriu E não sei mais quantos Dizem os especialistas Como sabem A explicação mais Mais recente É que terá sido Um tsunami E o tsunami Antes de invadir Como sabem Antes de haver o refluxo Há um recuo Terá sido nessa altura Que eles conseguiram Passar pelo Mar Vermelho E depois Veio a parte Do tsunami Que terá sido Essa altura Que dizimou Grande parte Das tropas do faraó Não interessa Ou quem diga Que é isto O jornalista diria Que é isto O catequista diria Que foi o Senhor Que abriu as águas Vai dar tudo ao mesmo Depois Oh Moisés Então foi por causa disso Que tu nos tiraste do Egito Para morrer aqui à fome Deixem lá Amanhã dou-vos carne E dou-vos carne de manhã Ou à noite E de manhã Aparece o Manu O Maná Há quem diga Que é uma resina Que pode ser Barrada no pão Um produto Tipo resina Mas que é comestível E as aves As aves que têm que viajar Muito tempo Que têm que voar Muito tempo Naquela zona Ao passar o mar Depois chegam À zona do deserto Estão estenuadas E caem E portanto Uma pessoa vai Apanha-as com muita facilidade Porque ela já não tem força Para voar outra vez E é Terá sido isso Que aconteceu também E o catequista O que é que diz Foi Deus Que se serviu Destas coisas Para nos dizer Que ele nos mata a fome De um jeito Do Maná E mais do que isso Através da sua palavra Através do pão Em que ele dá E se dá Em alimento E é por isso Que E já para terminar Que De facto Hoje Deixaria apenas Este repto Lançaria precisamente Esta interpelação A todos vós Para que cada um perceba O que é que Nos norteia O que é que Faz com que nós Sejamos nós próprios A fome que enche Ou A fome do pão de Deus Que preenche O que é que Nos mata a fome Esta correria À procura De algo mais E sempre mais E sempre mais Ou de facto Este Deus Que se serve De tantas coisas Do batismo Desta criança E ele sabrá lá O que é que Nos quer dizer Da pandemia Que nos assola Do comportamento Errático Com que muitos De nós Por vezes Não cumprimos As ordens E quem paga Depois é o coletivo Serve-se disto tudo Mas serve-se Sobretudo Da sua palavra E deste pão Em que ele se dá Alimento Que nos mata a fome Que nos enche E preenche Para que saibamos Ver No dia a dia Aquilo que não se capta Com os olhos Mas que só se apreende No coração Creio em um só Deus Pai todo poderoso Criador do seio da terra De todas as coisas Visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho unigénito De Deus Nascido do Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro Deus verdadeiro Gerado Não criado Consubstancial ao Pai Por ele todas as coisas Foram feitas E por nós homens E para a nossa salvação Desceu dos céus Encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E por nós Foi crucificado Seu ponsel Pilatos Padeceu e foi sepultado Crucifitou-o Ao terceiro dia Conforme as escrituras E subiu aos céus Como já sentado A vida do Pai Vem em sua glória Para ajudar os vivos e os mortos E o seu reino Não terá fim Creio em Espírito Santo Senhor Que dá vida E fazer o Pai Com o Pai O Filho adorado E glorificado Que falou pelos profetas Creio na Igreja Una Santa Católica Epistólica Professo um só batismo Para a remissão Dos pecados E espero a ressurreição Dos mortos E a vida do mundo Que há de vir Amém Irmãos e irmãs Em Cristo Nós que fomos Revestidos do homem novo Pelo batismo Peçamos humildemente Ao Pai Celeste Que nos torne dignos Dessa graça E por isso A cada pedido Que a Diolinda vai fazer Nós vamos responder Deus Omnipotente Vinda em nosso auxílio Deus Omnipotente Vinda em nosso auxílio Pelos fiéis e pastores De todas as comunidades Para que se renovem E anunciem Jesus Cristo Como fonte de luz E santidade Oremos Deus Omnipotente Vinda em nosso auxílio Pelos que pensam Demasiado nos bens Do mundo Para que trabalhem Não tanto pela comida Que parece Mas pelo alimento Que dura Até à vida eterna Oremos Deus Omnipotente Vinda em nosso auxílio Pelos homens e mulheres Que não são respeitados Na sua fé Consciência e liberdade Para que Deus Os livre das mãos Dos seus perseguidores Oremos Deus Omnipotente Vinda em nosso auxílio Pelos cristãos Que se uniram Em matrimónio Para que manifestem No seu modo de viver O mistério do amor De Cristo Pela igreja Oremos Deus Omnipotente Vinda em nosso auxílio Pelos membros Da nossa assembleia Para que os benefícios Ofrecidos pela bondade De Deus Nos levem a amá-lo Com todo o nosso coração Oremos Deus Omnipotente Vinda em nosso auxílio Eu também pedi É Alícia Eu pedia pela Alícia Que vai ser batizada No final desta Eucaristia Para que possa crescer Como mulher Num mundo melhor Onde não falte A paz Nem a guerra Ou por outra Onde Sem guerra E com trabalho E com a educação cristã Que lhe for ministrada Para que possa Apreender Não só as coisas Que vê Mas aquilo que sente No coração Oremos ao Senhor Deus Omnipotente Vinda em nosso auxílio Senhor nosso Deus Que é o povo de Israel Destes o maná E na plenitude dos tempos Enviastes o vosso Filho Que nos dá O verdadeiro pão do céu Saciai a fome E a sede Que temos de vós Por Cristo Nosso Senhor Podem sentar-vos um bocadinho Enquanto preparo o altar Eu dou um Senhor De trigo fino Nos satisfaz-nos o coração Vem, Senhor, nossa fome Vem, Senhor, nossa fome Vem, dá-nos o teu pão Vem, Senhor, nossa fome Vem, Senhor, nossa fome Vem, dá-nos o teu pão Bendito seja o Senhor Deus do universo Pelo pão Que nos dá Vossa bondade A fruta Terra Que nos aposentamos Que para nós Se vai tornar Em fome da vida Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Vem, Senhor, nossa fome Vem, Senhor, nossa fome Eu dou um Senhor De trigo fino Satisfaz-nos o coração Vem, Senhor, nossa fome Vem, dá-nos o teu pão Ora, irmãos e irmãs Para que esta nossa Eucaristia Seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso Aceito, Senhor, tuas mãos de sacrifício Para o reino Para o reino Para o reino Para o reino Santificai, Senhor, estes dons Que vos oferecemos Como sacrifício espiritual E fazei de nós mesmos Uma oblação eterna Para a vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em teu Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever É nossa salvação É nosso dever, Senhor E a nossa salvação Dar-vos graças Sempre e em toda a parte Por Jesus Cristo Nosso Senhor Nascendo da Virgem Maria Ele renovou a antiga condição humana Com a sua morte na cruz Destruiu Com a sua morte na cruz Destruiu os nossos pecados Com a sua ressurreição Conduziu-nos à vida eterna Na sua ascensão Abriu-nos as portas do céu Por isso Com os anjos e santos Proclamamos a vossa glória Dizemos cantando Numa só voz Santo, santo, santo Santo, santo, santo Senhor, Deus do universo O céu e a terra Proclamamos a vossa glória Vossa, nana, nas alturas Vossa, nana, nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Vossa, nana, nas alturas Vossa, nana, nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Reunidos na vossa presença Em comunhão com toda a Igreja Ao celebrarmos o primeiro dia da semana Em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos Humildemente vos suplicamos Santificai estes dons Derramando sobre eles O vosso espírito De modo que se convertam Para nós No corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente Sofrer a morte Tomou o pão E dando graças E dando graças Deu aos seus amigos Dizendo Tomai Todos e comei Isto É o meu corpo Que será entregue por vós Quando a ceia estava a chegar ao fim Tomou o terceiro cálice Tomou o terceiro cálice E fez o brinde Tomai Todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados E disse ainda Faza isto Em memória de mim Mistério da fé Anunciamos Senhor Em vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora Senhor O memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitistes à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Lembrai-vos Senhor Lembrai-vos Senhor desta igreja Desta igreja que está nesta Eucaristia Campal Nesta igreja que está aqui em Trabassou Na França No Brasil Na Suíça E que hoje também já esteve desde a Austrália Lembrai-vos Senhor desta igreja Que há falta de melhor Não tendo muitas vezes essa possibilidade De fazer aquilo que se deve fazer Participando presencialmente Aproveita assim deste jeito O pão Que o nosso Deus distribui por todo o mundo E tornai por isso esta igreja mais perfeita na caridade Em comunhão com o nosso Papa Francisco O nosso Bispo António Moiteiro Todo o clero Todo o povo de Deus Todos os consagrados e consagradas Missionários, voluntários Todos os que fazem o bem Sem olhar a quem Lembrai-vos também De De todos aqueles que são das nossas obrigações Eu queria lembrar a Urbalina E lembrar as vossas intenções Quaisquer que elas sejam Lembrai-vos Senhor De todos os nossos Que partiram para o Pai Que tem coração de mãe Admiti-os a todos Na luz da vossa presença Tendo misericórdia de nós Também desta criança Da Alícia Que vai ser batizada daqui a bocadinho Dos pais e padrinhos E todos os convidados Para que sejam para ela Aquilo que nós devemos ser Para todos Próximos Solidários Amigos E tendo misericórdia de nós todos Que estamos aqui Dá-nos a graça de participar Na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Senhora dos Milagres Em Cabanões Senhora Das Dores No Patronato Senhora do Amparo Em Travassou de Baixo Senhora da Piedade Na Piedade Senhora da Conceição Em Casal de Álvaro Senhora da Assunção E Padroeira Em Espinhel Senhora do Acolhimento No Arcipestado de Águeda Senhora de Fátima No nosso país Com todos os santos São José Operário No Casinho de Baixo Santo André Em Oronha São Pedro Em Parabela Santo António E Santo Adrião Padroeiro Em Ojo da Ribeira Santa Luzia Na Aldeia São Caetano de Tiene Em Almear Berardo Pedro Adjuto Otão E Acúrcio Primeiros Mártires Da Ordem dos Franciscanos Lembrados e Venerados Aqui em Travassou Arcanjo São Miguel Nosso Padroeiro Santa Joana Princesa Padroeira da Nossa Diocese Para cantarmos com todos eles Os Vossos Louvores Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos, Senhor, de todo o mal Livrai-nos, Senhor, de todo o mal De toda a pandemia De toda a espécie de pandemia Dai ao mundo a paz em nossos dias Para que, ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja Dá-lhe a união e a paz Como é da vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dói-nos a paz Dói-nos a paz Dói-nos a paz Dói-nos a paz Felizes somos nós Os que estamos aqui em Trebaçu Os quase 30 que estão na nossa companhia No estrangeiro e no nosso país Em diversas localidades Felizes somos nós Os convidados para a ceia do Senhor Eis Jesus Cristo Eis o Maná Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O corpo de Cristo Amém Amém Obrigado. Para que possamos otimizar melhor a distribuição da Sagrada Comunhão, eu peço à irmã Zélia, que está aqui, que dê a comunhão àqueles que estão aqui no auditório. Eu irei para junto das escadas do auditório para dar a comunhão aos que se encontram no auditório, no adro, perdão. Depois passo a favor. A CIDADE NO BRASIL 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 Pelos nossos familiares, amigos, bem feitores de fundos A CIDADE NO BRASIL Por aqueles que trazemos no nosso coração a saudade Por aqueles que faleceram há pouco Ou há muito tempo E que ainda os lembramos A todos eles Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso Descanse em paz Pela Alícia Que, olha, já começa a ficar assim Já conhece a voz Não é, Alícia? Ah, pois sim Foi bom Foi boa a tentativa Não, pela Alícia E por todas as Alícias E por aqueles que são batizados E por aqueles que são batizados Com o testemunho que dão no martírio São Miguel, nosso padroeiro Olhem, já que estão assim E antes de vos mandar levantarem Deixei, os avisos já foram dados Vou repeti-los apenas E vou aproveitar, de facto, para já Para dizer que agora Neste mês de Agosto Teremos apenas Missa Antecipada no Sábado Em Ois da Ribeira Às sete e meia Da tarde E ao domingo Às nove da manhã Em Espinhele E às dez e meia Aqui, tal como hoje No Adro Será assim Quero lembrar também Que Já agora o que diz aqui O Marcelo Tiago no Brasil Acerca da nossa Missa 2 Hoje Hoje, diz ele São quatro Os versinhos São muita coisa Para celebrar Neste domingo Até a doçura Do fruto De um pessegueiro Que o Padre Júlio Nos deixou Com vontade Ontem Isto tem que explicar O que é que se passa É que eu fiz um filme Em que semeei um pessegueiro E passado dois meses Ele deu fruto Que foi uma coisa Uma coisa enorme E deu fruto E eu filmei A dizer que estava Muito bem plantado E é por isso Que ele agora Mandou esta Esta direta Ou indireta Mas a dizer ele É tão assim Na poesia que fez Não é fácil Ter liberdade Já bem O provou Jesus Pois Por sua fidelidade Nos amou Até à cruz Muitas vezes Nosso alimento Não está Onde o procuramos Pois Só com discernimento Evitamos Tantos enganos Felicidades À menina Alicia Em seu batismo Na bela aldeia Que sempre Leve A boa notícia Como uma iluminada Candeia Que a nossa vida Tenha a doçura De um bom fruto De pessegueiro Pois o doce Jesus Sempre procura Alimentar-nos Por inteiro E é que Depois com esta poesia Bem feita E que nos faz Refletir Para além da Poesia Para além da métrica E para além destas coisas todas A mensagem que transporta O Senhor Esteja convosco Ele está Amém Senhor que nos destes a graça De participar neste divino sacramento Memorial Perena Da paixão Do vosso filho Fazei que este dom Do seu amor infinito Sirva para a nossa salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso filho Que é Deus convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Agora sim Aqui é tudo O Senhor Esteja convosco Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Deus é Pai Deus é Amor Em Jesus Cristo Deus é Salvador Deus é Pai Deus é Amor Em Jesus Cristo Deus é Salvador Deus é Amor Feliz Feliz Os que seguem o caminho perfeito E andam na lei do Senhor Feliz Os que observam as suas ordens E o procuram de Deus E o procuram de todo o coração Deus é Pai Deus é Amor Deus é Amor Em Jesus Cristo Deus é Salvador Deus é Amor 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 Obrigado.